Poços de Caldas, como todo mundo sabe, é a cidade da cultura. Por isso está acontecendo a 11ª edição do Viva Urca. E olha, dá tempo ainda de você participar. Não é mesmo, Leandro? É verdade, ainda dá tempo. Convidar todo mundo para vir prestigiar os últimos dias do Viva Urca. Programação maravilhosa que foi feita com todo carinho. Para quem é de poço e para o turista também. São atrações que vão até o próximo dia 31. Hoje com o Gabriel Guerra. Amanhã ainda tem o Giovanni Brás também, que é o Caxeiro do Riz, o Saideira da Praça Nossa. E domingo encerrando com um espetáculo maravilhoso com o Zé Alexandre encabeçando o espetáculo, que é a PRH3 da Rádio Pouco Mouco. Está encerrado de forma brilhante o Viva Urca 2016. E os ingressos podem ser adquiridos aqui mesmo, no próprio local. Sim, existem alguns pontos de venda antecipados. Agora, no dia, o pessoal pode encontrar aqui. Praticamente, eu acredito até que seja com o mesmo valor que estão os ingressos antecipados. É isso aí, valeu pela sua participação. Fique atento para as próximas dicas. Para quem prefere uma bolada, na sexta tem a festa Hot Garage, parte 4. Com o melhor no house, tecno e suas vertentes na LED. No sábado, tem Vitor Miranda, também na LED, com o melhor do sertanejo. Também no sábado, na Colt, tem a dupla Camila e Raniel, que trazem os sucessos sertanejos. Ainda no sábado, tem baile de máscaras no Palace Casino, resgatando os bailes tradicionais, com o repertório dos carnavais dos anos 30 e 40 até os dias atuais. Tendo como objetivo reviver e resgatar a música de qualidade e as danças dos bailes nos mais tradicionais salões do Brasil, com a banda Swingery. E nas telonas, tem estreia do filme Caçadores de Emoção, Além do Limite, filme de ação com alta carga de adrenalina. Viu só? Opção é o que não falta. Divirta-se e até semana que vem.